Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia, ó quem tá aqui ó, o fiscal do povo, Vagnir. Vagnir, qual que é o motivo aí desses fiscais da MTU, tá aqui na rodoviária mais conhecida como ponto de ônibus, e também os fiscais da Artéries? Bom, Guto, bom dia antes, mas nada, o que acontece é o seguinte, eu recebi um ofício... Artésp! É, eu recebi um ofício da, um da MTU, né, sobre a denúncia que eu fiz em relação a superlotação, e eu recebi um ofício também do Ministério Público essa semana, pedindo que as pessoas que tenham a denúncia sobre a superlotação, sobre os problemas da Miracatiba, principalmente na linha 282, que é a Tietê, que eles se manifestem. Então o que acontece, o Ministério Público, quando ele manda o ofício pra mim, ele manda o ofício pra Prefeitura, ele manda o ofício pra Câmara, eles mandam o ofício pra Artésp, pra MTU e pra própria Miracatiba. Com certeza tá todo mundo se movimentando pra ver se a denúncia que o Muriel tá apresentando é verdadeira, entendeu? Então eu achei super útil que a MTU passasse essa manhã toda aqui conferindo. O que eles tão fazendo? Eles tão conferindo o horário, né, esse problema também do rapaz, né, que fica aí se incomodando, os passageiros que não pode, enfim, o trabalho da MTU com certeza vai trazer algumas mudanças, mas principalmente porque a Prefeitura também tá se omitindo na fiscalização dessa parte que eu já te falei, de deixar alguém aí abordando usuários dos ônibus e usando a rodoviária como se fosse ponto de cambista. Tá certo então, Wagner. Obrigado pelas informações e um bom dia. Bom dia. Eu tô muito grato ao Ministério Público por ter dado, sabe, tô vendo que eles tão dando bastante atenção às nossas demandas. E não são minhas, são de vocês, do povo, da cidade.